O Rio2C é um evento super importante para a nossa indústria. Eu venho desde o primeiro Rio Content, ainda com a Esmeralda, e é um prazer enorme ver o quanto o evento cresceu, o quanto se ampliou o debate para temas muito importantes para a nossa sociedade e que acabam conversando bastante também com a nossa indústria audiovisual. Então, assim, é muito legal estar aqui, é uma oportunidade de encontrar todo mundo, de ouvir novas ideias, de ter novas ideias, que a gente continue crescendo sempre.